olá pessoal tio chico na área mais uma vez trazendo pra vocês aqui mais um produto produzir de hoje é uma power bank da marca xiaomi ou mais conhecido popularmente agora com apenas como me abreviar o nome para ficar mais fácil que trouxe aqui o review para mostrar pra vocês esse modelo então modelo que a capacidade de 5 mil milhão pé e é esse modelo é o power bank 2 é ele tem aqui um código também específico para cada modelo que eu encontro o código desse daqui é o plm 10 cm é produto é original tem aqui e goja expliquei no outro vídeo golzinho da pnj um código com serial que você pode comprovar a originalidade no site do fabricante vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar o site quando você recebeu o power bank para comprovar a originalidade só raspar código vai ter uma sequência de números vai digitar ele vai mostrar seu produto falso ou um produto um produto original então dentro da caixa nós vamos encontrar é um manual de instruções vai tem várias línguas aí para facilitar e vai vir numa embalagem igual a essa aqui dentro da embalagem nós vamos ter a power bank e um cabinho usb esse cabo usb para você recarregar a power bank vai conectar aqui um micro usb na power bank e aqui numa porta usb ou no seu adaptador de tomada original do seu celular para fazer para efetuar o carregamento se o seu celular for micro usb pode usar esse mesmo um cabo para carregar a bateria de alumínio tá é um pai bem que muito bem feita é esse modelo se eu não me engano só vai ter disponível nome na cor prata parece que uma versão anterior tinha disponível em duas cores o preto prata mas parece só tá vindo na cor prata a parte de cima nós vamos ter um selo você pode retirar esse selo e aqui nós vamos ter uma porta usb uma entrada micro usb uma sequência aqui de quatro leds que indicam é a medição de bateria e um botãozinho de liga e desliga então você consegue carregar um dispositivo através dessa porta usb aqui na parte de baixo temos algumas informações então tem a capacidade da porta usb a saída dele que tá falando é uma saída de 2.1 perto de um carregamento na mesma velocidade do seu carregador então na frente tem o logotipo aqui da amiga na parte de trás tem um site que é me ponto com se você apertar o botão uma vez ele acende uma sequência de quatro leds para indicar o quanto tem de carga como já expliquei no outro vídeo também as power banks desse aqui algumas estão vindo cheias outros vindo com três mas normalmente a maioria vem apenas com um led aceso por medida de segurança como é o produto que enviado através de avião eles deixam apenas pouca carga para evitar qualquer tipo de problema com esses equipamentos tem de vista que é uma bateria então por meio de segurança eles enviam com pouca carga mas pode acontecer de receber um produto com a carga cheia tá não quer dizer que alguém usou que alguém carregou simplesmente que eles mandaram um pouco o produto com um pouco mais de carga é para fazer o carregamento bem simples eu tenho aqui um celular que é o galaxy s9 só você conectar ele já inicia o carregamento estou usando o meu cabo original que é um cabo tipo se você não precisa apertar o botão ele já inicia o carregamento do caso aqui ele já tá mostrando 29 por cento de bateria vai demorar uma hora e 24 minutos para concluir a carga mesmo não sendo carregamento rápido e vai carregar bem rápido 70 por cento da bateria do meu celular vai carregar em uma hora e 24 como esse celular ele tem uma bateria de 3.000 miliamperes então é aqui como ele não marca a marca apenas 5.000 miliamperes e os testes que a gente realizou então ele não é igual os outros modelos que falam que uma bateria dessa tem 5 mil miliamperes nominal e 3.000 miliamperes real então esse daqui 5.000 é 5.000 real e o modelo de 10.000 a 10 mil real então que significa bateria do celular galaxy s9 tem uma bateria de 3.000 miliamperes quer dizer que vai conseguir uma carga completa e ainda sobra 2.000 para você dar mais ou menos uns 70 80 por cento de carga no seu celular se você tem por exemplo um no caso esse aqui um iphone 8 plus ele tem uma bateria de 2.520 não tô enganado você vai conseguir praticamente duas cargas completas no seu iphone 8 plus para ter uma noção de tamanho 8 plus a espessura slim totalmente bem fininho para comparar o tamanho com s9 é um s não um pouquinho maior também slim pode usar ele junto assim para fazer o carregamento sair no cabo sb conectando aqui direto ou pode usar esse mesmo cabo só para esse telefone como ele é ele é tipo você não vai servir ou pode usar um adaptador também se você quiser usar esse caminho curtinho com o cabelo também de ótima qualidade vai carregar também bem rápido seu equipamento se eu recebi outras coisas vou deixar disponível no anúncio e aí você consegue escolher a cor e no momento da compra então comprando na chute shop recebe o produto original com garantia e nota fiscal se tiver alguma dúvida aqui em cima chat da nossa loja comercial quem gostou de um like para ajudar nosso canal quem não é inscrito só clicar aqui embaixo para se inscrever e receber nossos vídeos em primeira mão breve teremos mais novidades um grande abraço a todos e até mais